E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Grid Legends. Eu joguei um pouco dele já em live, cerca de uma hora mais ou menos, né? Gravei uma live hoje. Eu tô gravando ele, jogando ele através do teste do EA Play, tá? Pra quem não sabe, ele faz parte aqui do EA Play, a versão de teste de jogos, né? Então você pode jogar 10 horas gratuitamente se você tem o EA Play. Pra ter o EA Play, você pode comprar ele por 20 reais, assinar por 20 reais, se não me engano, acho que é o seu valor dele separado, mas se você já tem o Game Pass Ultimate, né? Que te dá aí a opção, fornece as assinaturas adicionais da Gold e da EA Play, você já tem acesso a isso daqui. Se você assinar apenas o Game Pass, a versão normal, você não vai conseguir jogar esse jogo, porque você não vai ter EA Play, tá? Então é bem simples, tá? Você que já tem o Game Pass Ultimate, você vem aqui no EA Play, vai em teste de jogos, clique aqui em avaliação e você vai colocar pra baixar o jogo a partir daqui, beleza? E aí, pronto, você vai jogar normalmente ele, tá bom? É instalado aqui no Series S, no SSD, ele é um jogo otimizado pra nova geração, também o dele são 32GB de espaço, beleza? Eu quis dar essa breve explicação aqui pra vocês, ó, eu joguei uma hora, tá vendo? 9 horas aqui restantes, né? Porque talvez você confunda que esse jogo, ele esteja ali, na verdade, no Game Pass, não, ele não tá no Game Pass, ele é um jogo do EA Play, tá? Então se você só tem ali o Game Pass normal, vai conseguir jogar, beleza? Então como vocês viram ali, eu joguei uma hora dele, tá? Ainda tem 9 horas pra jogar. Eu acho que dá até pra zerar a campanha nessas 10 horas, pra você colocar no Easy e dar uma ruxada, né? Mas jogos de corrida são jogos que você sempre vai estar jogando ali, uma vez ou outra, jogar online, né? Então, 10 horas é um tempo bem legal pra você entender se... saber se você vai curtir o jogo, né? Eu joguei mais um modo história dele, né? Tô vendo aqui, ó, joguei até o capítulo 5, então deixa eu ver quantos capítulos que tem. Pô, tem bastante até. Caramba! Peraí, peraí, 36. Ó, tem alguns objetivos, termina em sexto lugar, o melhor, termina em sétimo, conclua o evento. Então tem um tempinho legal, ó. Se eu tô no sexto em uma hora, então a cada seis capítulos for uma hora de reação, talvez até dê pra zerar o jogo, beleza? Eu vou jogar uma corridinha aqui no modo história, pra vocês verem como que tá. Depois eu coloco o modo carreira, pra vocês darem uma olhada, tá bom? Vai ser um gameplay muito longo, só pra vocês verem como que tá rodando aqui no Series S. Ele tem um modo 120 FPS, tá? Eu não vou conseguir mostrar, porque eu tô gravando numa TV que é 1080p, mas eu tenho uma TV 4K. Eu vou falar sobre esse modo 120 FPS na minha análise do jogo, tá? Eu vou tentar zerar ele, né? Nesse tempo aí. E aí eu faço um gameplay... Falo se tá rodando direitinho, 120 FPS. Eu não sei a resolução dele, eu pesquisei antes de começar essa gameplay qual é a resolução dele, se tá em... 2K 60, se tá em 4K 60, se é 1080p 60, enfim. Eu não sei dizer, tá? Mas eu acredito que seja a Quad HD 60 e 1080p 120, o que faz mais sentido. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no modo história. Esse modo história, ele tem maturas reais, né? Tipo FMV, né? São maturas reais que fazem ali... Tem as cutscenes, né? Falando um pouco da história do jogo. Eu, particularmente, não vi muita coisa sobre a história do jogo, tá? Meu nome é Yume Tanaka. É quase como se fosse um documentário, assim, pelo que eu entendi. Meu objetivo é ser a primeira mulher que já ganha o campeonato. Vamos falar sobre seus novos irmãos. Uhum. Como você se sente sobre o Marcus Ado Harrenman? E aí você meio que vai controlando vários pilotos em modalidades diferentes, entendeu? E a ideia é mostrar o... Os bastidores, né? No mundo dessas corridas. Ele não tá dublado em português, né? Engraçado que o anterior tava dublado. Mas tá em português. Então tá ótimo, né? Legenda no português, pelo menos. Então essa corrida aqui eu já tô usando um outro carro aqui diferente, né? Tem uma corrida que eu usei aqueles carrinhos como se fosse de Fórmula 1. Depois os carros mais potentes, né? O que eu tô achando bacana no modo história do jogo é justamente essa coisa, assim, de... Meio que cada corrida buscar, né? Tentar você apresentar a variedade de carros que tem aqui no jogo. Entendeu? Então você vai conseguir jogar com vários carros diferentes, né? Vários modos diferentes, né? Teve uma corrida aqui que teve um modo de eliminação, né? É como se fosse aquele lá do Burnout, né? Eita porra. Meu Deus do céu. Dá pra ver que o jogo é bem arcade, né? Como vocês tão percebendo. É... Enfim, como eu tava falando. Tinha um modo de eliminação. Então eram 22 corredores. Então a cada... Eita porra. Deixa eu voltar aqui. A cada 30 segundos... A cada 30 segundos os dois corredores eram eliminados. Os dois últimos corredores são eliminados da corrida, né? Entendeu? Aqui eu tô vendo que é uma corrida normal. Teve uma corrida também que era de tempo, né? Time Attack. Entendeu? Então... É... É um jogo assim que... O modo história é interessante ter essa variedade, né? E aí você não precisa ficar trocando de carro, cobrando carro. Você vai seguindo a historinha lá, o... Porque... Cara, é um documentário de... De corredores, assim, e tal. E não chama muito a atenção, não, pra falar a verdade. Porque acaba sendo mais o lado do documentário, entendeu? Não tem ali uma... Uma... Pelo menos que eu entendi... Não tem ali uma história, assim, de... Ah, você está correndo com esse corredor aqui, e aí ele tá... É... Ele tá melhorando a carreira dele, e tal. Pelo que eu entendi, são vários corredores que a gente usa, né? Entendeu? Então, assim, não é uma... Um modo... Como se fosse um modo carreira com história, né? É mais pra você conhecer... As várias modalidades que tem no jogo, né? E ter a visão de vários corredores, né? É interessante a proposta, né? Nossa, essa corrida tem... Tem cinco voltas. Agora é o que eu vi, né? É longa. Mas, enfim... É... Sobre o desempenho do jogo, ele tá rodando... Em 60 FPS, né? Cravado. Porém, existe um bug que aconteceu comigo, na live. Foi o seguinte... Eu fui mostrar pra um pessoal... Que tava rodando aqui no... No Series S, né? E tal, direitinho. E eu fui mostrar como que era pra baixar. Nisso que eu saí do jogo e voltei pro jogo... Apareceu aquela mensagem de 10 horas, né? De duração do teste... E aí, logo depois da mensagem desaparecer... O jogo começou a ter os lowdowns, né? Não era nem queda de FPS... Assim, os lowdowns ficar realmente muito lento, né? E aí, só resolveu quando eu fechei e abri o jogo. Então, eu já tô dando essa dica aí pra vocês... Que estão assistindo esse vídeo... De repente, se vocês fizerem isso e acontecer... Essa parada, assim, de ficar lento o jogo... Não tá caindo FPS, tá? É um bug mesmo, tá? Provavelmente, deve ser algum bug relacionado a... A verificar, né? A licença do jogo... Porque é um jogo que tem 10 horas de duração, né? Quer dizer... Você tá jogando uma versão de 10 horas de duração... Então, tem que ser... Tem que ser certificado, né? Tem que ser verificado, né? Qual é a versão que você tá utilizando, né? Pra você não burlar o sistema, né? E acho que nisso daí de verificar... O jogo... Dá esse bug bizarro aí de ficar lento, entendeu? Entendeu? Então, é isso, né? O jogo roda liso a 60 FPS... Não tive nenhum problema nessa uma hora que eu joguei... Só foi nesse momento aí que eu percebi que era bug mesmo, né? E aí eu fiz o teste e vi, né? Comprovei que era bug, né? Então, o desempenho tá tranquilo. A resolução... Eu não sei dizer ao certo qual é a resolução. Com certeza é 1080p ou mais de 1080p. Porque tá bem bonito o jogo. Não tem nenhum serrilhado. Tudo bem definido. Entendeu? O gráfico tem um gráfico... O gráfico... O jogo tem um gráfico muito bonito, né? Feito de luz, sombra, reflexo... Tudo muito bonito mesmo. Como eu comentei, eu acredito que seja... Pagem HD 60 aqui no modo 60 FPS. E quando se mudar pro modo 120, deve cair pra 1080, né? Eu acho que faz mais sentido. Pra falar a real. Bom, tem uma última volta aqui. A jogabilidade dele é bem arcade, né? Digamos assim que dá pra dizer que é um... Um jogo de circuito arcade. Entendeu? Tem o peso, é claro, do carro, né? Você vai sentir o carro... Cada carro vai ter um peso diferente, né? Esse carro é bem pesadão, né? Na hora de virar. Mas não é assim... Tipo, ah, estou jogando aqui um Gran Turismo. Estou jogando aqui um Forza Motorsport, né? Não, é bem de boa mesmo. Eita! Teve um pop-in ali, tu viu? De novo aqui. Esse jogo só foi para agora. Então. É... Porra, bati aqui. Tem limite, né? O Rewind aqui. Não dá pra usar toda hora. Então, como eu tava comentando... É... Caramba, aqui tá difícil. Ele tem uma jogabilidade mais puxada pro Arcade. Só que você... Não é aquela jogabilidade assim, tipo, meio Need for Speed, né? Que os carros são super leves. Qualquer carro que você pega... É... Parece que... Sabe? Tipo... Não tem peso nenhum. Não, você sente a diferença entre os carros, né? Vamos avançar aqui. Ah, tá falando pra... Fazer... Completa... Habilidade... Habilidade... Ah, olha só! Não dá pra zerar o jogo, né? Dá pra gente jogar um pouco... Das missões de... As missões não. As corridas do modo história. Vem um pouco do modo história. E aqui o modo carreira. Bom, eu ia jogar mais uma... Mais uma corrida do modo... História, né? Pra gente ver como que é. Mas o jogo não deixa, né? Então o jogo fala aqui... Algumas informações, né? Que você vai ter comprando o jogo. Então vamos jogar aqui o modo carreira, né? Temos aqui, ó... Novato, Semi Pro, Pro e Galglet. Bom, não vai dar pra eu fazer uma análise, digamos assim, do modo história. Mas dá pra fazer uma análise do jogo no geral, né? Se é um jogo que vale a pena jogar... Comprar ele. E criador de corrida aqui. Ah... Parece que dá como criar nossas pistas, né? Eu vejo depois. No Novato, a gente tem esses eventos aqui. O GT. De eliminação. Aquele modo que eu falei que são 22 corredores, né? Aqui um circuito com fusquinha coloridinho. Tem esses carros elétricos. É muito estranho esse carro elétrico. Ele faz nenhum barulho. Eu achei meio chato, na real. Tem esse circuito aqui de... Vamos ver o Fórmula 1, né? Esse carrinho ali. E aqui tem um desafio, né? De circuito, de shifting, multiclasse. Tem bastante coisa, né? A gente coloca aqui, por exemplo, ó... Vários eventos. Vamos colocar isso aqui. Eliminação. Até que faz sentido, assim, ó... Eu te dou 10 horas pra você jogar, mas não dá pra você jogar a campanha inteira. Porque tem um amigo meu, o Thiago, ele... Então, quando teve gameplay, o... O modo lá pra você jogar 10 horas, ele pegou, bateu o Front 2 e jogou a campanha inteira, assim, nessas 10 horas. Ele rushou a campanha no Easy pra poder jogar a campanha e aí não pagou pelo jogo, né? Sim, pagou pela assinatura, mas conseguiu zerar a campanha. Legal, o modo de chuva... Uma corrida na chuva aqui, dá pra gente ver... Legal, assim, o reflexo, água, né, ó... Pra ver que o jogo é muito pra caralho, né? Ah, tem assim, ó... Ó, uma visão interna... Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidão... Ah, jogabilidade... Ficuldade... Ó, dano no terminal... Completo... Vou colocar aqui... Lenda... Tem algumas opções aqui, né? Ah, tem um crossplay, né, que eu esqueci de falar, né? Embreagem manual, posição da câmera, câmbio automático... Então, dá pra você mexer um pouco aqui na dificuldade do jogo, em algumas assistências, né? Feedback de impacto... Enfim, vamos... Vou dar uma reiniciar aqui... Vou jogar com essas configurações, pra ver como que... Isso vai ser muito diferente... Deixa eu ver se já tá... Tá gravado aqui... Tá gravado, né? Beleza, vamos lá... Vamos ver se eu vou sentir muita diferença... Uma jogabilidade normal, arcade... Pra uma que eu... Coloquei pra ficar mais difícil... Apesar que eu não coloquei pra ficar... Não mudei muita coisa, né? Não tem mais a dificuldade do... Mais a dificuldade do... Dos corredores, né? Tirei algumas assistências... Mas tá com a assistência da pista, né, também... Ah, sinceramente eu não tô sentindo muita diferença... As coisas que eu tirei ali... Acho que é realmente um jogo mais puxado pro arcade, né? Você... Ah, eu quero pegar aqui um simulador... Um simulador... Né? Não vai ser esse jogo, entendeu? Agora você quer... Tipo... Ah, eu curto jogos de circuito, mas eu gosto... Uma pegada a mais de arcade... Aí beleza... Aí esse jogo aqui... Pode ser pra você, né? Vou mudar mais umas coisas aqui... Eu sinceramente eu não senti muita diferença não... Porque tem o câmbio, né? Isso daqui já vai ter... Uma coisa mais... Trado ali pro... Pro realismo, né? Pra simulação... Mas assim... Ah, sim... Tirar o traçado... O ABS... Deixar tudo zerado aqui, sei lá... Vamos ver... O que é 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 Ih, rapaz Mifu Vou encerrar aqui Ah, peraí Vou pegar uma tua corrida Vamos ver uma tua corrida aqui rapidinho Só tem essa aqui, né Especial Esse cara é até que é chatão, meu Vou pegar esse secret aí Vamos só pra encerrar o vídeo aqui Pra gente ver outra pista com esse musiquinha Diferentão Musiquinha paz e amor Vamos ver dentro o Fusca Pô, que legal É, com algumas assistências desativadas, né Não fica tão fácil aí de fazer uma curva, né Mas ainda assim, eu acho que é muito mais puxado para o arcade o jogo Assim, eu não sou nenhum especialista em jogos de corrida, tá Eu gosto de jogar jogos de corrida, acho divertido Gosto, assim, para jogar para relaxar e tal, né Uma suca de laranja Mas Eu sinto que esse jogo é realmente isso, assim Tipo, puxado para o Cara que quer o arcade, entendeu Não quer O máximo de simulação Eu sei que tem jogos mais puxados para a simulação, né Como é o Acerto Corsa Até mesmo Forza Motorsport Gran Turismo, né Eles são mais exigentes, né Tem outros de PCs aí, também Que são exclusivos de PC E Tem várias Coisas assim para você jogar Um volante, né Então Esse aqui eu percebo que Mesmo com as assistências desligadas A jogabilidade Acaba Puxando mais para o arcade mesmo Entendeu Estou tendo mais dificuldade, assim Na hora de virar Mas É só isso, assim Sabe, é coisinha pouca Mas, enfim Eu acho que é um jogo bom Para quem curte aí Jogos de corrida de circuito, né Não é muito de jogo De corrida de mundo aberto, né É jogar umas corridas mais direto Aquele jogo de corrida mais direto é um ponto Isso, tipo Isso eu acho Muito forte, né Jogos de corridas que são direto ao ponto Assim, pô Eu quero jogar uma corrida aqui, né Tipo, pô Vou pegar um joguinho de corrida aqui para jogar, né Aí você pega, por exemplo Forza Horizon Forza Horizon você está no mundo aberto Você corre Vai para a pista Aí começa o evento Aí você vai jogar ali um evento online Enfim Aí você espera o bagulho começar Não sei o que Aqui, pô Vou jogar um joguinho aqui Pego aqui para jogar Pá Selecionei Já estou jogando Já vai abrir aqui O jogo, entendeu Eu acho isso muito legal Eu gosto disso Tipo, o Burnout Eu joguei ele em live Umas semanas atrás Pô, é mó legal Pegar a pista do Burnout O... É o Paradise É o... O que é? Não sei se o... É o quarto Burnout E... Coloquei a pista Começa a correr Já estou correndo aqui Aí coloca outra pista E pronto Entendeu? Eu acho legal Gosto muito do Forza Horizon, né É... Mas eu... 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 Também acho muito legal Esse tipo de jogo Assim Mas... Direto ao ponto Entendeu? Sem muita enrolação, né Tipo, o... O Need for Speed Hot Pursuit, né Que é um jogo de corrida De pista, né Você seleciona a pista Começa a correr Pô, vai lá e já era Então eu acho bem legal Mas enfim Acho que é isso aí Dá para mostrar bem Como que está o jogo, né Queria ter mostrado um pouquinho Mais do modo campanha, né Mas... Jogo bloqueou Nada para ver que Visualmente é bem bonito Né É... Roda super bem aqui No Series S Tá, então Você vai ter uma ótima experiência Jogando no Series S E... Eu vou jogar um pouco mais dele, né Não vou conseguir zerar a... Não vou conseguir zerar a... Campanha, digamos Modo história, né Mas eu vou ver se eu consigo jogar mais Nesse modo Carreira Para falar sobre As outras modalidades, né Se tem um conteúdo legal E aí eu tento fazer Digamos assim Uma análise Não do modo história Sim dos outros modos E se vale investimento, né Beleza? Enfim É isso, né Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilha com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou Guilherme Garcia Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau